olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux isso mesmo 500 dias de dicas de linux tutoriais para vocês vamos falar um pouquinho sobre lazarus a gente já fez um vídeo sobre ele mas hoje eu vou ensinar um pouquinho como é que instala ele tá fazer algumas coisas básicas com ele lazarus é uma idéia que usa pascal pascal é uma linguagem fácil de mexer dado em várias faculdades como primeira linguagem programação e mesmo tive aula de pascal quando entrei na faculdade há muitos e muitos anos atrás vamos pular essa parte vamos lá aqui você tem pra vocês o download do lazarus tá se eu consigo achar o site deles esse aqui é um pouquinho pra vocês aqui já fiz um vídeo sobre ele mas é só pra uma revisada rapidinho aqui é uma idéia é uma delphi confortável né e trabalha com linux e windows tá pode trabalhar com as duas ok open source, inscrito para fiscal, cross-platform converte from delphi code legal né pega o código do delphi e converte ok a questão do download vou explicar pra vocês você vai clicar em files tá aí aqui você vai vir no caso no meu caso eu tenho o ubuntu 64 bits então vou clicar aqui em ubuntu 64 bits vou tentar instalar aqui a última versão a última versão estável é essa aqui tá essas aqui são de teste ainda não saiu o que a gente vai ter que fazer aqui a gente vai ter que pegar e vai ter que fazer download dos três pacotes tá ok tá fazendo download dos três pacotes por algum motivo vai demorar horrores o estranho ah não deu uma acelaradinha agora 40 e mesmo assim tá muito lento e às vezes é um erro que você pega né eu vou tentar pegar um outro mesmo aqui né eu me erro mesmo e tá deixa eu voltar aqui quando assim que você terminar de fazer o download dos três pacotes o que que você vai fazer você vai dar um dpkg menos in esses três pacotes ok e depois você vai dar uma pt get menos f install e tá com isso você vai tá é liberando é resolvendo os pacotes e aí você vai ter o lazarus instalado na sua máquina perfeitamente eu vou botar alguns screenshots aqui pra vocês então tá aqui né o legal é que ele roda em várias plataformas né linux windows tá esse aqui é no no hashperry olha que legal é legal né então é isso pessoal esse foi a dica de hoje ainda tô pra comprar minha câmera nova aí vai chegar nos próximos dias espero desculpa o incômodo Como instalar o Lazarus Vou deixar o link aqui embaixo E o passo a passo Até amanhã pessoal, um abração, tchau tchau